Música Baby, eu não tô mais a tebe a decidir Hum, não te vejo demais Hum, não te vejo tudo mal Hum Talvez, você prova como sempre Prova como sempre Eu não destrói em você Não destrói em você Estou em красos Estou em красos Estou em paz Eu vou lembrar você Olha só 3 Estou em um Não e me encontrei Eu estou lá onde não encontrar Não e me encontrei Minha não Você disse que eu amo Mas parece que você Por quê? Por quê? Por quê? Estou em paz Eu não destrói em você Não, não destrói em você Estou em красos Estou em красos Estou em paz Estou em paz Mas eu vou lembrar você Estou em paz Estou em paz Estou em paz Estou em paz